Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mensagem de Jesus no dia 10 de agosto de 95. Rezar por quem não é bem instruído na fé. Ouviste dizer, quem plantou o mal vai colher o que semeou, mas quem edificou a sua casa sobre a rocha, esta está segura. Os seus alicerces firmes estão, porque souberam escolher o melhor lugar. Todo aquele que plantou a semente sem ser por mim dado, não vai demorar para ser colhida, para queimar num fogo que não se apaga mais. As suas casas também caíram uma por uma. Não haverá desse vencedor. Só eu, Jesus, que irei reinar por todos os séculos. A rede já foi lançada, agora só falta puxar. E quando estiver toda recolhida, a escolha é feita por mim e por meus servidores. Os que me servem passarão para a vida eterna, e o restante serão jogados fora, juntos com aquele que me causou tanta tristeza. Esses nunca mais pisarão nesta terra. Bento, meu filho querido, Pelo caminho onde andasse, outros também andaram. Mas quando chamei, desse-me ouvido. Mas é muito raro, principalmente agora. Muitos estão sendo alertados, mas não dão a mínima importância. E foi isto que falei. Quando eu voltar, onde encontrarei a fé? Lucas, capítulo 18, versículo 8. Esta fé, meus filhos, significa por inteiro e não pela metade. Precisaria que a vida da pessoa mudasse completamente, buscando-me sempre, sem parar. Pois o momento que resta daqui para frente é surpresa. Mas como tudo tem que acontecer, o que os profetas escreveram, assim vai se dar. É perda para mim, mas é cumprimento do que foi escrito. Meus filhos e filhas, vocês que não param de rezar, incluam ao vosso Pai, que tenha piedade daqueles que não foram bem instruídos por falta de um bom orientador. Alguns desses erram por não ter uma igreja e nem missionários. Por esses devem rezar para que sejam perdoados na hora da escolha. Cada vez que tu fizeres as tuas preces, diga assim, Pai de misericórdia, onde quer que seja, que estiver um irmão, sem nenhum recurso da tua verdade, dai a ele uma chance de te encontrar, que assim seja. Amém. Meus filhos, tudo o que é feito com amor ajuda também, até nas palavras que saem do coração. Pode ser a maior distância. Ela atinge com as palavras que pronunciastes. Assim, esses filhos que pouco ouviram falar de Deus, serão também poupados. É grande o coração diante de Deus, quem for encontrado só fazendo o bem. O servidor é aquele que faz tudo certo, sem deixar nada para trás. Essa é a hora de se ajuntar, os que estão espalhados, fazendo que todas as ovelhas estejam reunidas, porque o seu pastor não tarda a voltar, e quando voltar, será para sempre. que ele vai ficar junto para toda a eternidade. Assim se completa tudo o que foi escrito. Os últimos serão os primeiros. Marcos, capítulo 10, versículo 38. Em teu coração, meu filho, não deixe mais nada entrar com o que for de ruim, ou cobiça por coisas que roubam o teu tempo. Faça ao contrário. Diga, basta o que já tenho. Agora vou me preparar, pois o meu Senhor já está vindo. Obrigado a vocês, filhos de fé. É assim que eu mais quero. É encontrar todos me adorando. Fique com a minha paz, Jesus. Nessa mensagem aqui, tem uma coisa que me chamou muita atenção. É se desprender dos bens materiais. Como? Se eu já tenho tudo o que preciso, para que eu quero mais? Já li também na vida dos santos que os que mais sofrem para morrer são aqueles agarrados às coisas materiais. Temos que dividir e não amontoar. Como está escrito em Tobias, capítulo 4, Dá-lhe teu pão a quem tem fome e de tuas vestes aos que estão despidos. Dá-lhe esmola todo o teu supérfluo. O que é supérfluo? É o que eu guardo, o que eu não estou usando. O que está lá amontoado, o que eu poderia dar para alguém que está precisando. Eu gosto de fazer, não promessa, mas propósito, como eu fiz esse ano e faço outros anos também. De agora, de agosto até o Natal, não comprar nada para mim, mas sim para o meu irmão, aquele que está precisando da minha ajuda. Essa é a frase que Deus fala aqui. Basta o que já tenho, agora vou me preparar, pois o meu Senhor já está vindo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto